E o curso online produção de caprinos e ovinos com aptidão para carne no meio norte do Brasil está com inscrições abertas pelo site da Embrapa. O período de inscrições é contínuo com o curso tendo uma carga horária de 36 horas. O objetivo maior do curso disponibilizado pela Embrapa é a capacitação auto institucional de produtores, técnicos, agentes de transferência e de assistência técnica e extensão rural. Inclui também a capacitação de estudantes de ciências agrárias e demais interessados na criação e no manejo de cabras e ovelhas. O curso é dividido em cinco módulos. São eles a instalação apropriada com equipamento utilizados na criação, manejo reprodutivo, alimentação e dieta nutricional, manejo sanitário para prevenção de doenças e também o comportamento e bioclimatologia. De acordo com a pesquisadora Isabela Rassum, que é coordenadora do curso na criação de caprinos e ovinos para corte, é importante que o empreendedor rural estruture a propriedade coletando dados tanto de produção como de produtividade dos animais.